Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry. Nesse vídeo comentarei sobre 6 coisas ruins que ocorrem quando você não é silencioso o bastante e, para ajudar, se descontrola quando não deveria. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Você atrai as pessoas erradas. Ao falar demais, você provavelmente compartilha opiniões diversas, conta sobre as suas escolhas, compartilha também suas conquistas e por aí vai. Você abre o seu livro, expõe a si mesmo e se posiciona demais em discussões e opiniões que só farão com que você perca tempo. Isso é um fato, porém o principal é que ao falar demais, ao expor a si mesmo, você dá comida aos abutres. No mundo atual, nem todas as pessoas são ruins, óbvio, porém há muita maldade por aí. Não só maldade, como também indivíduos perturbados, invejosos e carentes. E eu sei que parece pessimismo eu falar isso, eu também tentava acreditar que não era bem assim, mas já faz um bom tempo que me deparo com pessoas que parecem que saíram de um filme de tão loucas e maldosas que são. Tem pessoas que estão parecendo cada vez mais um vilão de filme. Logo, quando você não é silencioso o bastante, você atrai isso para a sua vida. Você atrai essa inveja, essa maldade, esse ódio e pode até não te prejudicar tanto, mas será um desconforto, um incômodo, um prejuízo que você não precisava ter que lidar, que você poderia ter evitado, mas como não controlou as suas palavras, também não controlou a segurança da sua vida. Você perde o controle do que fala. Se você falar demais, as suas falas se tornarão exageradas, longas demais e cheias de informação. Consequentemente, as interpretações que as pessoas terão a partir do que você falou serão muitas. Porque ao falar o desnecessário, você falará de maneira confusa, você terá um discurso cheio de enrolação. E isso não só irá entediar os outros, não só fará com que pessoas decentes percam o interesse por você, como também fará com que os tolos interpretem e julguem o que você disse da maneira errada. E isso normalmente só te coloca em confusão, afinal as pessoas adoram hoje em dia fazer tempestade em copo d'água. Sendo assim, seja muito cauteloso no que disser e evite criar múltiplas interpretações com o que você falar. Seja direto, pois quanto menos palavras usar para falar o que quer, mais precisão terá e mais domínio estabelecerá por meio do que fala. Você se torna previsível e por isso superável. Quando você se descontrola emocionalmente, você mostra para os outros os seus piores defeitos e feridas. Você demonstra para quem está ao redor aquilo que te tira do sério, a situação que te perturba, as palavras que te machucam. E ao tentar se explicar, ao falar demais, você só confirma esses defeitos. Porque mesmo que fale o contrário, fica óbvio que está escondendo, fica óbvio que fala com insegurança e desespero. Portanto, quando você não é calmo o bastante, você cria vulnerabilidades. E ao tentar se explicar diante das suas vulnerabilidades, você só abre elas mais ainda. Ou seja, nessa de falar muito e perder a calma fácil, você se torna superável. Afinal, seus passos se tornam previsíveis, pois quando os outros entenderem o que te afeta, também entenderão seus limites e jogarão contra isso. Você receberá mais julgamentos, você passará a ser rebaixado e você mesmo irá decair de nível. Porque provavelmente perderá mais ainda a sua calma com essa situação negativa. Sabendo disso, não tente ignorar os seus defeitos e nem se explicar quando eles vierem à tona. Apenas haja com maturidade. E caso erre, conserte com o acerto, conserte com a prudência. Sem falar muito, sem se explicar para os outros. Apenas não deixe que os seus erros te definam, a ponto de você se descontrolar por conta deles. Você não faz o que deveria. O tempo fica escasso. Você dorme 8 horas por dia, em média. Ou seja, no final das contas, você só tem 16 horas para fazer tudo o que precisa. Trabalhar, estudar, cuidar do corpo, almoçar, jantar, arrumar o seu quarto, pegar ônibus e por aí vai. É uma corrida contra o tempo, praticamente. Entretanto, se construir uma rotina, se aprimorar a maneira como exerce as suas tarefas, você cada vez mais economizará tempo e cumprirá mais rápido e com mais eficácia o que precisa diariamente. Porém, você só consegue esse aprimoramento, você só garante essa economia de tempo, se souber evitar desperdícios de minutos e horas. E um desses maiores desperdícios certamente são as discussões e conversas inúteis. Aposto, inclusive, que você já discutiu com alguém na internet e quando percebeu já tinha perdido 30 minutos do seu dia. Ou em algum momento você sentou para conversar com outras pessoas, ficou lá ouvindo baboseira e quando levantou viu que uma hora tinha sido jogada no lixo. Ou seja, se você discute e conversa sobre assuntos desnecessários em horas erradas, até mesmo assuntos fúteis, você perderá tempo. E quanto mais tempo perder nisso, menos você irá aprimorar o que é importante. Ou seja, é uma questão de prioridades. Então, você vai falar demais ou falará o necessário apenas e se concentrará no que é valioso para ti? A disciplina se enfraquece. Quando você não sabe agir com o silêncio, você também não dominará o silêncio em sua mente. E quanto mais a mente fala, quanto mais os seus pensamentos navegam rapidamente pela sua consciência, mais distrações terá. E quanto mais a sua mente te distrair, menos disciplina terá em suas ações. Afinal, já tentou fazer algo de cabeça cheia? Pois é. Você não consegue fazer direito. Você praticamente não domina a ação. Tudo porque a sua concentração visa um pensamento tolo que a sua mente produziu. Ao invés de te ajudar nas tarefas importantes do dia a dia. Sendo assim, não só tente falar apenas o necessário, como também pensar apenas o necessário. Não use o silêncio somente na sua fala. Você também deve usá-lo em sua mente. Sabendo distinguir os bons pensamentos daqueles que só distraem. E para isso é sempre bom, todos os dias, ter alguns minutos sozinho em um canto, na calma, apenas refletindo. Escutando seus pensamentos e descartando aqueles que não prestam. O seu problema só aumenta. Você já notou que quando uma dificuldade aparece em seu caminho, falar e se descontrolar emocionalmente só faz o problema crescer? Quanto mais você reclama, quanto mais fala para todos que não merece tal coisa, quanto mais você se irrita e se desespera com um tal problema, mais esse problema cresce. Devido à sua incompetência. Devido à sua falta de controle. Porque falar não soluciona por completo a maioria dos problemas. E se irritar só confunde o seu raciocínio. Logo, quando um problema estiver bem na sua frente, não fique nessa de achar que não merece. Ou que é injusto. Ou pensando por aí que a sua vida está perdida. Aperacente-se, concentre-se em como o problema surgiu e ao compreender a dificuldade, planeje e crie soluções. E vá tentando cada uma. É assim que você cria progresso, apesar de lento e trabalhoso. Mas, se você ficar por aí esquentando a cabeça e gastando saliva à toa, você com certeza não estabelecerá nenhuma solução eficaz e todos os seus problemas continuarão te perseguindo. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção. E até mais.